O primeiro dia do RU, quem estiver antes na universidade tenta botar créditos na sexta-feira, porque no primeiro dia tu vai passar a manhã inteira na fila e vai almoçar bem tarde. Acho que é bastante importante o pessoal ficar atento nos benefícios que tem aqui dentro da UFSM, como o RU realmente e quem precisa de benefícios econômicos, a gente tem muita coisa que nos ajuda. Toda a universidade, todos os setores pertinentes ao seu curso e se preparar para muito estudo. Legenda Adriana Zanotto